Fique Família Olha que a fogueira já queimou, meu amor O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa Eloá, Eloá Você está dentro do meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Assente a fogueira do meu coração Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua, no sabão Vamos rodar, vamos dançar no meio do salão Quero ver, quero ver, quero ver Eloá remexir Café linha de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Eloá, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Sentadinho de balão Pensando na caboca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Olha, cobre, Eloá! É mentira! Chegou a festa de Eloá E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Muito bem, Eloá! Que festa bonita! A grande rosa Passeio dos namorados Dama por dentro, cavaleiro popó Viva, Eloá! Viva! Pode liberar essa barra Mas todo mundo Mas a festa continua Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha E se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho Para receber os novos vídeos bora pra receber oppure essa barra Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.